Mas o Galo não começou bem, os jogadores não acertavam, o que irritou até o sempre tranquilo técnico Márcio Araújo. Para alívio da torcida, Marques, sempre ele, abre o placar. No segundo tempo, o empatinga começou pressionando, mas o Galo tinha Marques, que colocou Ramon na cara do gol. Aí ficou fácil, Gilberto Silva recebe de Guilherme para fazer o terceiro. E Marques sofre o pênalti, que Guilherme converte. Na bobeira da defesa do Galo, Alexandre desconta para o Tigre, o que não foi suficiente para estragar a festa dos atleticanos. Com a vitória em empatinga, o Galo dispara na liderança do campeonato mineiro. São dez pontos a mais que o segundo colocado, o Cruzeiro. Jogamos fora hoje, um time que tinha uma motivação muito grande, talvez por ser praticamente uma filial do Cruzeiro. Uma vontade muito grande de ganhar do Atlético. Mas nosso time jogou melhor, mereceu a vitória e agora é somente pensar no Rio Branco no dia de sábado. Claro que é uma vantagem considerável, a gente não pode deixar de frisar isso. Mas tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato. É importante você estar bem no Mineiro, na Libertadores e em qualquer competição. Pois o Atlético é a equipe de ponta e tem que estar sempre bem.